Música Ao solo de Clarins Triunfais, integrantes da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal anunciam a entrada do fogo simbólico da pátria. Criado em 1937, o fogo simbólico da pátria representa o patriotismo do povo brasileiro e sua chama é mantida em Brasília, na Pira da Pátria, na Praça dos Três Poderes. No dia da independência, um archote, que é uma espécie de tocha cerimonial, é aceso na Pira da Pátria e o fogo é extinto ao final da cerimônia. A Liga da Defesa Nacional é quem cuida de manter essa chama do civismo sempre acesa. Colhido na Pira da Pátria, na Praça dos Três Poderes, é conduzido pelos atletas César Cielo e Ana Marcela Cunha. A Liga da Defesa Nacional é a Pira da Pátria, na Pira da Pátria, na Pira da Pátria, na Pira da Pátria. A Liga da A Cácer Cilindom, é muito só que a Pátria de scoredacão.